Bom dia pessoal, já fazendo um vídeo para vocês hoje aqui para saber de vocês nessa corrosão aqui d'água se isso é quartzo ou veio de quartzo aqui ó, essa parede aqui ela atravessa aqui ó olha aquela forma aqui passando por aqui ó vai nesse sentido ali olha aqui como solta fácil e se for pessoal, quem aí entende diga para mim se nisso aqui pode ter alguma coisa valiosa é indício de alguma coisa valiosa aqui ó, isso é rouge olha como é bonito então fica aí para vocês falarem para mim, tá bom? beleza? tchau